salve salve rapaziada neste vídeo quero falar para vocês a situação como foi feito o diagnóstico dos remendos entre porta e roda e até onde eu vou na parte de abertura das caixas de ar e tal você está na garagem do batal e isso aí galera se inscrevam nos canais da iniciativa opaleiros o link está na descrição agradeço vocês por acompanhar acompanhar os meus projetos e bora para o vídeo aqui na parte do remendo entre porta e roda é totalmente necessário então eu vou soltar despontear essas chapas aqui cada carro vai ter um jeito diferente porque este aqui eu percebo que ele já foi reformado então ele tem umas chapas que não seriam dessa maneira da fábrica né direto da fábrica uma chapa aqui a mais que ela está deslocada do restante inclusive ela não foi calafetada quando foi colocada e por isso é uma causa provável de problema né salve salve rapaziada diagnóstico completo definitivo aqui do que eu realmente preciso fazer em relação a este remendo entre porta e roda do opala 79 é o seguinte aqui a estrutura interna pode ver que não está totalmente comprometida não aqui é tratar a chapa limpar bem tirar é neutralizar a ferrugem e por dentro e por fora na medida do possível desentortar e boa beleza agora as chapas externas aí tem os remendos que vão resolver isso então aqui eu vou precisar já tirei toda fiz tudo que eu precisava fazer sobrou essa parte inferior então aqui é vou furar pegar a broca e vou furar e aí vou terminar de despontear vai sair toda essa lata que já está se soltando e eu vou fazer o recorte até mais até aqui ó não vou não vou me não vou me aprofundar muito na caixa de ar não é só até ali mesmo na parte externa a estrutura eu vou manter não preciso mexer muita coisa e caixa de ar vou pegar mais essa parte também da ponta dela externa e vou manter o restante não preciso ficar então isso vai me agilizar bastante vai facilitar bastante minha reforma hoje eu fiz aqui limpeza desmontei analisei vi que não preciso despontear inteiro estava já muito animado querendo fazer demais não precisa só limpar é limpeza que é isso aqui é terra é barro que faz aumentar a ferrugem assim que você limpou tirou a terra tratou pintou pois tinta vai ficar por anos aí não tem necessidade extrema não estou fazendo uma restauração apenas uma reforma para que eu ande com esse carro já faz cinco anos que eu tô com ele enrolando e ainda não curti o carro então é o momento de reformar e andar e cuidar de parte mecânica tem bastante coisa para restaurar nele e antes de uma restauração completa da lataria então nesse sentido é essa idéia aqui nós temos aí até a chapa vai até certo ponto também lá por cima e aí é um remendo que é colocado aqui igual sempre falo e repito é um remendo para só para colocar o remendo aqui não precisa de restauração precisa mas sim é dá pra focar né tem uma uma ideia menos invasiva menos radical nesse momento porque o carro tem é generalizados e outros problemas não preciso gastar todas as minhas fichas aqui nem detalhes muito mínimos agora que senão eu perco o carro inteiro então é que é basta um remendo então é isso galera agora os próximos vídeos vão ver furos é retirando as latas limpeza de chapa e esse é o remendo entre porta e roda meu trabalho hoje aqui não acabou vou pegar os demais as demais partes do carro eu vou analisar o que eu posso fazer e adiantar mas isso aí fica a é um assunto para outros vídeos um grande abraço a todos se inscreva no nosso canal e nos canais da parceiros da iniciativa opaleiros link na descrição valeu galera remendo entre porta e roda do lado do passageiro e fiz uma análise aqui e é aquela história se você disse se você empurrar a lata o máximo possível vai ficar apenas o ponto onde tem o ponteamento e aí que você vai ver você virar com a furadeira para terminar de soltar lá a lata nesse caso aqui eu não preciso fazer tanta intervenção como no outro lado porque eu vou ter que tirar essa lata intermediária que está podre evidentemente né e colocar uma outra mas mais as partes externas e antes disso colar claro limpar a chapa essa chapa que tem aqui dentro né para poder depois fechar com mais tranquilidade mas o mínimo de intervenção também esse é o remendo entre porta e roda do lado do passageiro né se você faria se tá né tá né